Hoje nós vamos discutir sobre indução de resistência no manejo das doenças de plantas. Antes de falarmos sobre indução de resistência, é importante nós conceituarmos o que é resistência. Resistência nada mais é do que a capacidade que as plantas têm de impedir ou mesmo atrasar a penetração ou a colonização dos seus tecidos pelo patógeno. Nós sabemos que a resistência é um sistema multicomponente, a semelhança da orquestra, onde o maestro é um núcleo que coordena todos os comandos celulares. Então, a planta precisa ativar diferentes rotas de defesa em tempo e espaço para que a sua resistência seja efetiva no controle do processo infeccioso do patógeno. Então, o que seria essa resistência? Seria o resultado de vários mecanismos de defesa na planta, que vão ocorrer de forma integrada e coordenada para que essa resistência seja maximizada. E esses mecanismos de defesa que a planta possui, eles ocorrem de forma sequencial, durante todo o processo infeccioso do patógeno, garantindo, então, que a colonização dos tecidos pelo patógeno, ela seja desacelerada, resultando, então, numa menor reprodução desse patógeno. Então, nós sabemos que quando o patógeno inicia o seu processo infeccioso, ele pode liberar o que nós chamamos de efetores. Efetores são moléculas liberadas pelo patógeno que são reconhecidas a nível celular e, assim, faz com que ocorra uma sinalização até o núcleo para que genes sejam transcritos. Esses genes estão relacionados com a defesa da planta. Além do patógeno, nós temos também os micro-organismos benéficos, que também podem liberar moléculas efetoras, que nós denominamos de MAMPs. Durante o processo infeccioso, também, elicitores por parte da planta, principalmente a nível de parede celular, também podem ajudar nesse processo de sinalização, maximizando, ainda, as respostas de defesa da planta, para que, então, essa resistência seja maximizada. Então, os efetores, eles são muito importantes para que respostas chegam até o núcleo e, assim, ocorra a transcrição de genes relacionados com os mecanismos de defesa. Esses genes produtores de proteínas que podem ter ação direta sobre o patógeno ou podem ser enzimas envolvidas em rotas metabólicas que levam à produção de compostos de natureza antimicrobiana. Quando nós falamos de resistência de plantas a patógenos, nós devemos também pensar que, para determinada cultura, nós temos diferentes tipos de patógenos, diferentes estilos de vida. Então, a planta, ela tem que ativar rotas de defesa que sejam interessantes para ela, para se defender contra esses diferentes tipos de patógenos. Aqui, em um ambiente agrícola, nós vamos ter diferentes realidades. Nós temos diferentes hospedeiros, diferentes tipos de patógenos e a planta, ela tem que ativar rotas de defesa que sejam eficientes contra todos esses patógenos. Então, o que seria indução de resistência? Nada mais é do que a gente aumentar o nível de resistência basal, o que a planta já tem, utilizando indutores. Indutores de natureza biótica ou biótica. Não ocorre nenhuma alteração no genoma da planta. Essa indução, ela ocorre de maneira não específica. Vários genes que codificam para diferentes tipos de respostas da planta à infecção pelo patógeno, eles são ativados. É uma forma que nós temos de fazer com que uma determinada cultivar, agronomicamente interessante, torna-se, então, capaz de resistir ao ataque do patógeno, estimulando-se, então, nela as rotas de defesa que ela vai ter para conter o processo infeccioso do patógeno. Então, o que está por trás da indução de resistência? Por exemplo, se nós tivermos aqui um genótipo de soja agronomicamente interessante por produtividade, por desenvolvimento, mas embora suscetível a uma determinada doença, esse genótipo, ele pode ser utilizado pelo agricultor e desempenhar toda a sua função agronômica e garantir resistência ao ataque desse determinado patógeno, através do fenômeno que nós denominamos de indução de resistência. A presença de receptores inespecíficos na membrana plasmática reconhece, então, os elicitores de natureza abiótica ou biótica. Assim, a nível de membrana, ocorre, então, uma sinalização celular para que o núcleo, então, entenda que é necessário a transcrição de genes relacionados com a defesa da planta. Quais seriam esses genes? Esses genes seriam aqueles que vão ser produtores de proteínas que têm ação enzimática sobre o patógeno ou enzimas que participam de rotas metabólicas de defesa, que levam à produção de compostos fenólicos, fitoalexinas em determinadas espécies de plantas e a polimerização desses compostos fenólicos, formando liquinina. Vários hormônios, no caso, o ácido salicílico, que é produzido a partir da rota dos fenilpropanoides, que é estimulada, então, a partir dessa elicitação, ou através também do ácido jasmônico, que vai ser produzido por uma outra rota que envolve a peroxidação de lipídios na membrana plasmática por ação de uma proteína relacionada a patogênese que nós chamamos de lipoxigenase. Além dos hormônios ácido salicílico e ácido jasmônico, várias outras moléculas, elas sinalizam ao núcleo de que respostas de defesa precisam ser ativadas. Um caso específico seria o peróxido de hidrogênio, quando, em concentração celularmente adequada, ele serve como sinalizador ao núcleo para que essas respostas de defesa sejam, então, potencializadas. Em alta concentração, a célula entende, então, que ele precisa ser detoxificado. Então, o metabolismo antioxidante, ele se torna, então, operante através de várias enzimas para aliviar esse estresse celular. Então, essas rotas de defesa que são, então, oriundas a partir dessa percepção pelo núcleo de sinalização hormonal, ela é muito importante para que a planta possa se defender no seu máximo contra a infecção pelo patógeno. Então, a nível celular, a planta tem várias respostas de defesa por meio de produção de compostos de natureza antimicrobiana. Por exemplo, a partir da fenilalanina, forma-se, então, vários compostos fenólicos de natureza antimicrobiana, levando, então, até a produção do hormônio ácido salicílico. Esses compostos fenólicos sendo polimerizados, forma-se, então, a lignina, rota dos fenilpropanoides. Essa rota, ela vai se avançando até formar, então, o que nós chamamos de flavonoides, compostos mais elaborados. Nessa parte aqui, nós temos os terpenoides e, nessa parte, derivados do indole. Aqui, um exemplo, a camalexina, muito importante na resistência de Arabidops a patógenos. Jimboa, um metabólito muito importante em milho, contra a resistência a vários tipos de patógenos. Aqui, a partir da tirosina, nós temos, então, a formação dos alcaloides, também encontrado em alguns tipos de espécies de plantas. Ou a formação dos compostos gligosinolatados, que são importantes, no caso, das brássicas. Então, para que ocorra a produção desses compostos de natureza antimicrobiana, independente da rota, nós vamos ter um gasto energético. E a planta, ela precisa saber em qual rota que ela vai estimular a produção desse composto de natureza antimicrobiana. E nós devemos, aqui, chamar a atenção de que, para uma determinada espécie de planta, nós não vamos ter todas essas rotas operantes. Para algumas plantas, a rota dos derivados do indole, ela vai ser mais importante do que a rota dos terpenoides. Em determinadas espécies de plantas, a rota dos terpenoides, ela não existe. Mas a rota dos compostos fenólicos produzidos a partir da fenilalanina, existe em todas as espécies de plantas. E aqui, mostrando uma enzima muito importante nessa rota, a fenilalanina amônia, aliás. Então, essa enzima, ela está diretamente relacionada com a existência da planta, de forma indireta. Porque uma maior atividade dela abre, então, essa rota para que ela funcione na maior velocidade possível e ocorra a produção de todos esses compostos de defesa. Este slide, ele mostra para a gente essa diversidade de compostos antimicrobianos que nós encontramos nas plantas, oriundos das mais diferentes rotas metabólicas relacionadas à defesa. Então, a planta, ela gasta energia para produzir esses compostos. Às vezes, esses compostos não são produzidos na planta e eles precisam ser estimulados. Daí que essa indução de resistência passa a fazer sentido. Porque nós falamos para a planta, para que ela possa, então, maximizar a produção desses compostos num determinado tempo onde ela está vulnerável à infecção por um determinado patógeno. Precisamos, então, definir o que é um indutor de resistência. É qualquer substância. Aqui eu chamo de substância. Uma molécula ou mistura de moléculas de origem natural, sintética, orgânica ou mineral. Ou também micro-organismos vivos, embora não patogênicos. Tanto essas substâncias quanto esses micro-organismos, eles aumentam o nível de resistência da planta. O que ela já traz de resistência. Em comparação com as plantas que não estão induzidas. Essas plantas submetidas, então, ao ataque de um determinado patógeno. O que é essa origem natural? Corresponde a qualquer produto extraído de micro-organismos vivos ou encontrados em natura. A exemplo de minerais e produtos fósseis. Nós sabemos que alguns indutores de resistência, eles podem exibir uma ação dupla. É uma ação direta, biocida, sobre o patógeno. Mas também uma ação indireta, através da indução de resistência. Alguns podem ser um pouco mais biocidas e também não deixar de induzir a resistência. Outros trabalham apenas nessa linha da ação indireta, induzindo a resistência, não tendo nenhum efeito sobre o patógeno. Tudo isso depende muito da formulação desse produto. Apenas os produtos que conferem a proteção da planta através da indução de resistência são considerados indutores de resistência. Mas isso não é muito bem o que nós vamos observar no mercado. Por exemplo, os fosfitos. Eles têm uma ação biocida, mas também estimulam a planta a se defender pelo fenômeno de indução de resistência. Mas o que nós queremos de um indutor de resistência é aquele produto que estimule a indução e não tenha um efeito sobre o patógeno. O Bion, por exemplo, o acibenzolar S-metil, ele tem, a determinados patógenos, uma ação biocida. Mas ele também não deixa de estimular mecanismos de defesa da planta. Então, o nosso sonho de um indutor é que ele seja especificamente ativo na indução da resistência e não tenha um efeito sobre o patógeno. Sobre a atividade biológica dos indutores de resistência, é importante nós refrisarmos aqui que eles não podem ter um efeito sobre a microbiota que vive sobre os tecidos da planta. Eles não podem exercer uma toxicidade, não pode afetar essa antibiose que existe entre esses micro-organismos, não pode afetar micoparasitismo, não pode nem perturbar esse quorum sensing, que é importante para que esses micro-organismos possam, então, se multiplicar e nem mesmo afetar a competição por nutrientes. Eles devem ter um efeito sobre o patógeno, um efeito biocida, mas nós não desejamos que esse efeito seja prevalente. Nós queremos que a planta seja estimulada por esse indutor através do fenômeno de indução de resistência que ocorra uma elicitação de defesa para que essa planta possa, então, se defender contra a infecção pelo patógeno. Nesse fenômeno de indução de resistência, nós temos a ocorrência do que nós chamamos de efeito prime e alguns estudos mostram que sementes dessas plantas que sofreram uma elicitação e, lembrando que essas sementes vieram de uma planta que estava doente, essas sementes, então, quando elas originam, então, novas plantas, essas plantas, elas lembram, de alguma forma, de que os seus parentais, eles tiveram, então, um estímulo para ativarem mecanismos de defesa e se tornarem, então, resistentes a um determinado patógeno. É o que nós chamamos de ação transgeracional. É muito, é pouco discutido, mas muito interessante de se pesquisar. Então, repetindo aqui, o efeito primordial do indutor de resistência é na estimulação de mecanismos de defesa da planta para que ela possa se defender contra o patógeno. Caso o indutor de resistência possa ter um efeito sobre o patógeno, que ele não tenha um efeito 100%. Então, o indutor de resistência, nós não desejamos que ele atue sobre a microbioma da planta, mas que essa microbioma, ela tenha capacidade de ter uma ação por controle biológico contra o patógeno ou pelo fenômeno também da indução de resistência quando ela interage com a planta, através, então, da liberação de moléculas efetoras. E que esse indutor de resistência estimule mecanismos de defesa da planta para que ela possa se defender contra o determinado patógeno. E que o indutor, embora não desejável, ele também tenha uma ação direta sobre o patógeno, um efeito biocida. Tudo isso é importante dentro de uma estrutura e dinâmica da população microbiana. A população que vive nas raízes, na folha, tudo isso é importante para que essa resistência induzida possa vir através de um indutor biótico ou abiótico ou através de um estímulo pelos micro-organismos que compõem o microbioma associado a essas plantas. Este slide mostra para nós o fenômeno da indução de resistência associado com o efeito prime. Aqui no eixo Y, nós temos, por exemplo, um mecanismo de defesa da planta. Vamos citar, por exemplo, a atividade da enzima fenilalanina amonia liase. Nós sabemos que, no momento que nós aplicamos o indutor na planta, a planta tem uma determinada atividade dessa enzima. A partir do reconhecimento, então, desse indutor por receptores inespecíficos a nível de membrana, ocorre, então, um estímulo na atividade dessa enzima. A planta passa, então, por um estado de estímulo. Esse estado de estímulo, ele vai, então, aumentando e se estabilizando. E quando o patógeno chega para iniciar o processo infeccioso, essa planta, então, está no que nós chamamos no estado de resistência induzida. Assim que o patógeno, então, chega, germina e inicia, então, o processo infeccioso, a atividade da enzima, ela pode oscilar durante todo o processo infeccioso, garantindo, então, em determinadas circunstâncias, que, novamente, esse indutor seja aplicado para que essa atividade da enzima, então, aumente aqui e garanta, então, uma potencialização a mais no mecanismo de defesa. Então, a partir de uma resistência basal da planta, por um estímulo de um indutor, nós temos, então, a resistência induzida. Essa resistência que nós observamos antes da chegada do patógeno, é o que nós chamamos de efeito priming. É um efeito pré-acondicionador da planta para que ela esteja preparada bioquimicamente para se defender contra a chegada do patógeno. É o que nós chamamos de efeito priming. Vamos discutir agora um pouco sobre a resistência genética envolvida com a indução de resistência. Vou citar agora o exemplo do elemento silício para a gente ilustrar esse tópico aqui. Quando nós temos um material, uma linhagem aqui, no caso de sorgo, geneticamente resistente a uma determinada doença, a indução de resistência não faz sentido em ser empregada. Por quê? Porque a planta já está geneticamente programada para se defender. No caso aqui, uma resistência raça específica. Então, é um reconhecimento celular da planta por parte do patógeno, que desencadeia, então, uma resistência por reação de hipersensibilidade. Porém, quando a gente tem uma resistência raça não específica, ou seja, aquele genótipo, aquele híbrido, ele é suscetível, nós podemos, sim, fazer o uso do indutor de resistência, estimulando esses mecanismos de defesa desse material para que ele possa, então, estar fenotipicamente semelhante no campo a um material que desempenha uma resistência raça específica. Nesse caso aqui, apenas para fins de ilustração, quando nós colocamos, então, o silício disponível para as plantas dessa linhagem de sorgo suscetível à antraquinose, nós observamos que essas plantas, fenotipicamente, se comportam semelhantes às plantas do híbrido resistente, mostrando, então, aqui, o potencial que esses indutores trazem para que nós possamos, então, utilizar, utilizarmos aqueles materiais agronomicamente importantes, embora suscetíveis à maioria das doenças. A indução de resistência, ela é dividida didaticamente em resistência sistêmica adquirida, resistência sistêmica induzida e também nós temos a resistência local adquirida de natureza não sistêmica. Essa resistência sistêmica, ela se dá através da ação de hormônios. Do lado esquerdo, aqui, nós temos a ação do ácido salicílico, reconhecido como sendo uma molécula sinalizadora para que toda a planta esteja em prontidão para se defender ao ataque do patógeno, através, aqui, então, do estímulo na produção das proteínas relacionadas à patogênese. Do lado direito, nós temos aqui a ação do ácido jasmônico ou, também, com a participação do etileno. Isso faz com que os tecidos da planta estejam, então, estimulados a se defenderem contra determinados patógenos. Algumas risobactérias promotoras de crescimento de plantas podem, também, estimular a resistência sistêmica induzida. Então, todos os dois tipos de resistência, eles são governados por hormônios. Ácido salicílico, ácido jasmônico e o etileno, ele participa tanto da resistência sistêmica adquirida quanto na resistência sistêmica induzida. Depende de qual é o nível de avanço de cada uma dessas resistências que a planta está apresentando. A resistência local adquirida é quando você pulveriza sobre a planta um determinado indutor e, à medida que essa planta cresce, esses tecidos novos não são estimulados por uma sinalização interna. Então, eles são suscetíveis. Então, você tem uma resistência local, onde o indutor chegou e, naquele grupo de células, ele estimulou mecanismos de defesa. Então, vocês imaginam que, quando uma planta está sendo infectada, ela precisa saber qual rota de defesa é mais apropriada para se defender contra aquele patógeno. Então, às vezes, a planta fica em dúvida, porque a gente sabe que, em condições de campo, não chega apenas um tipo de patógeno. Chega dois ou mais tipos de patógeno. E, às vezes, uma resistência sistêmica adquirida é mais eficiente contra um determinado tipo de patógeno. E uma resistência sistêmica adquirida já é mais específica para um determinado tipo de patógeno. A gente sabe que os mecanismos de defesa nesses dois tipos de resistência, eles se sombreiam, mas, às vezes, a planta precisa saber qual rota que ela vai ativar, porque cada rota advém de um determinado estímulo hormonal. Então, sobre essas rotas de sinalização para que o fenômeno da indução de resistência ocorra. Então, com a chegada do patógeno, nós temos, então, através dele, a liberação de moléculas efetoras. No caso aqui de uma proteína de avirulência, sendo reconhecida por uma proteína de resistência, nós temos o que nós chamamos de reação de hipersensibilidade. Isso leva, sinalizando internamente para a planta, que ela deve estimular a resistência sistêmica adquirida. Isso se dá através da produção do ácido salicílico, que é um hormônio considerado uma molécula móvel dentro da planta. E essa resistência sistêmica adquirida, ela leva, então, a marcadores bioquímicos. E aqui nós temos, então, a produção da proteína PR1, que é uma proteína que nos indica que a planta está em estado de alerta para defesa. Quando nós temos aqui um patógeno que causa alguma perturbação a nível celular, estimulando ali, então, a produção de lipoxigenase, nós temos o estímulo aqui à produção do ácido jasmônico. E esse ácido jasmônico, ele é um hormônio que vai sinalizar internamente para que mecanismos de defesa da planta sejam ativados. Aqui nós temos dois genes marcadores, o PIN e o PDF1-2. Lembrar que muitos desses genes, eles foram obtidos de Arabidops, que é a nossa planta modelo, desafiada aí contra diferentes tipos de patógenos. Nessa rota aqui, mediada pelo ácido salicílico, onde nós temos a resistência sistêmica adquirida, e nessa rota aqui, ela é promovida pelo ácido jasmônico, é a resistência sistêmica induzida, nós podemos aqui observar que, em determinado segmento dessa rota, a resistência sistêmica adquirida por meio do ácido salicílico pode estimular ou represar essa rota aqui, desestimulando então a resistência sistêmica induzida. O que o etileno faz nessa rota? Ele pode potencializar a rota que está sendo desencadeada pelo ácido jasmônico, maximizando então respostas de defesa que vão adivinhar então da percepção pelo ácido jasmônico. Quando nós nos referimos aqui sobre ferimentos, por exemplo, lagartas comendo folhas, elas sinalizam para a planta então uma maior produção de ácidos graxos. Logicamente, a atividade da lipoxidernase vai estar alta e vai estimular então a produção do ácido jasmônico. Nós sabemos que tanto o ácido jasmônico quanto o ácido salicílico, eles podem se tornar voláteis. Nós temos então o metil salicilato e o metil jasmonato. E plantas próximas às plantas que estão em estado de indução, elas podem perceber a presença, a produção desses hormônios por plantas vizinhas e estimularem nelas então esses dois tipos de resistência. É um fenômeno então muito interessante, porque nesse caso nós vamos ter então uma comunicação entre as rotas. Quando nós falamos de resistência sistêmica adquirida, os nossos olhos voltam apenas para o ácido salicílico. Porém, a literatura traz para a gente informações interessantes de que outros tipos de moléculas também estão envolvidas na sinalização nos tecidos da planta para que mecanismos de defesa sejam estimulados. Um exemplo é o ácido pipecólico. Nós também temos várias outras moléculas, como o ácido azelaico, o glicerol-3-fosfato ou derivados dele, o ácido jasmônico na forma volátil, metil jasmonato, e várias outras moléculas, algumas de natureza lipídica. Então, o papel não é apenas do ácido salicílico. Nós sabemos então que outras moléculas estão sendo descobertas, vários artigos estão sendo publicados, dando então um papel importante para outras moléculas, além do ácido salicílico. Vários fatores, eles afetam a eficiência dos indutores de resistência disponíveis no mercado em condições de campo. Em condições de campo, nós temos o efeito da cultura, do hospedeiro do patógeno. A questão do genótipo, como ele responde à aplicação do indutor, ele é importante. O estágio de crescimento da planta que vai ser utilizado para a pulverização. Se essa planta está sobre um determinado estresse abiótico. Então, tudo isso afeta a eficiência do indutor. No caso do indutor próprio, como que ele é aplicado à planta? Isso é muito importante. Qual é a dose que você vai utilizar? Isso pode acarretar em uma fitotoxidez? Quantas vezes eu tenho que aplicar? Qual é a época da primeira aplicação? Como é a eficiência nessa aplicação? Como que eu molho essa planta? Esse indutor, ele tem uma natureza capaz de estimular uma resistência sistêmica? Ou é mais uma resistência local? A formulação, se ela tem vários agregados, Isso passa, às vezes, a complicar a função desse indutor. Não podemos deixar de esquecer do patógeno. Às vezes, essa estrutura populacional dele é muito bem elaborada. E, às vezes, o indutor sozinho não é capaz de controlar a doença. A forma como que esse patógeno infecta, se é via raiz, se é via folha, a agressividade dele é a questão da sobrevivência. O próprio ambiente. Nós sabemos que o ambiente pode afetar decisivamente a eficiência do indutor ou qualquer produto utilizado no controle das doenças. A questão da fertilidade do solo. Essa planta realmente está bem nutrida? Essa planta está passando por déficit hídrico? As características fisico-químicas do solo, como que esse microbioma do solo também pode, de certa forma, nos ajudar a aumentar a resistência da planta e também ajudar a eficiência desse indutor? Então, todas essas características relacionadas com o ambiente, com o hospedeiro, com o indutor e com o patógeno, a integralização de todas elas vai ditar, então, como que esse indutor vai ter a sua performance no campo, no controle de uma determinada doença. Muitas vezes o produtor pergunta, qual indutor que eu vou aplicar? Quando que eu vou aplicar? Qual dose que eu vou utilizar? Aí, a doença está ocorrendo na lavoura? A gente não sabe se a planta já está assintomática ou não. Então, realmente, às vezes, é uma tomada de decisão muito complicada e, às vezes, nós não sabemos a verdadeira resposta para aquela pergunta. Às vezes, o produtor fica confuso porque, no mercado, nós temos diferentes tipos de produtos que eles alegam que induzem resistência. Então, às vezes, esses produtos funcionam, não funcionam. E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos descobrir novas moléculas que tenham melhor eficiência e estabilidade em condições de campo. Então, a eficiência desses indutores de resistência, em algumas ocasiões, ela é irregular em condições de campo, porque nós trabalhamos com adversidades. E os agricultores, observando, então, que esses indutores não estão desempenhando o seu papel, gera-se, então, a desconfiança. Por isso que as pesquisas em laboratório, validadas em condições de campo, vão nos convencer de que os indutores de resistência, eles têm um potencial para serem utilizados em uma agricultura mais limpa, mais sustentável. É importante também a gente frisar que o ambiente e outros fatores que possam, então, afetar a eficiência desses indutores, eles devem ser investigados, principalmente quando a gente utiliza esses indutores com outros tipos de compostos e mistura de tanque. Eu gostaria de discutir com vocês aqui um ponto muito importante, porque, às vezes, um determinado produto é dado a ele a condição de indutor, mas apenas uma determinada análise em laboratório não pode garantir que ele realmente induziu a resistência. Então, a pergunta é, a resistência foi realmente induzida? Para que a gente responda essa pergunta, é necessário a gente validar isso através de diferentes técnicas, de diferentes metodologias em laboratório. Por exemplo, nós usamos a dose correta do indutor, a aplicação foi feita na melhor época, em condições de laboratório, quantas horas antes que esse indutor foi aplicado e nós inoculamos essas plantas. A resposta dessa planta depende também do estilo de vida do patógeno. O isolado que você utiliza no laboratório para inocular as plantas varia em agressividade. Será que esse indutor tem a mesma eficiência em uma planta anual, em uma perene? Isso também varia em função do genótipo. É importante a gente integralizar todos os tipos de estudos possíveis. Por exemplo, a nível microscópico, utilizando de todas as técnicas de microscopia, para que a gente possa obter resultados que possam nos dar uma luz e direcionar futuros experimentos. Não podemos esquecer da parte fisiológica, para que a gente possa, então, ver se a planta realmente não está gastando energia de forma desnecessária ou em excesso quando você aplica aquele indutor, fazendo uma análise de fotossíntese, de concentrações de pigmentos, determinar o potencial hídrico dessa planta. Em estudos mais elaborados, de laboratório, é interessante utilizarmos inibidores de determinadas rotas para que nós possamos enfraquecer essa planta e a gente vê se aquele indutor é capaz de resgatar aquela planta para que ela possa se defender, mesmo inibida de alguma forma naquela rota de defesa. É importante também que nós façamos estudos bioquímicos, por exemplo, quantificar algum marcador de dano celular ao deído malônico, medir a atividade de enzimas direta ou indiretamente relacionadas com as defesas da planta, analisar o metabolismo do estresse oxidativo, como que elas estão respondendo a esse estresse celular. Estudos a nível metabolômico, por exemplo, o metabolismo de açúcares, carboidratos, do metabolismo primário e secundário, compostos fenólicos, flavonoides, estudos não apenas enzimáticos, mas a nível molecular, por expressão de genes relacionados à defesa. E a parte de proteoma também da interação. Todas essas evidências que encontradas através desses estudos podem nos maximizar a resposta daquele indutor para a indução da resistência naquela determinada planta. Precisamos também, se possível, não deixarmos de analisar esse balanço hormonal, quantificando o caso do ácido salicílico, ácido jasmônico, etileno, quando possível, a gente verificar se está ocorrendo esse efeito prime. Não podemos esquecer sobre a qualidade do produto, a matéria-prima utilizada para fabricar aquele indutor. O lote de fabricação, tudo isso é muito importante, principalmente quando aquele indutor advém de material vegetal ou de micro-organismo. É muito importante validar tudo o que nós obtemos em condições controladas, fazermos, então, experimentos de campo. É importante uma pesquisa científica rigorosa, sempre prestar atenção para os tratamentos a serem utilizados, os controles adequados. E para que a comunidade científica, então, certifique que aquele trabalho, ele tem, então, um potencial para que aquele indutor seja utilizado, é importante que a gente publique, então, esses resultados da pesquisa. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês exemplos de alguns trabalhos utilizando indutores no controle de doenças. Este primeiro trabalho aqui se refere ao uso do BABA, o ácido beta-aminobutírico. É um indutor de resistência muito eficiente, porém, em condições de campo, ele não tem uma eficiência comparada aos resultados obtidos em casa de vegetação. Nesse trabalho aqui, produzido pelo grupo de pesquisa da professora Brigitte, Eles utilizaram, além do BABA, dois micro-organismos capazes de induzir resistência, Pseudomonas protégens e Pseudomonas clororafis. Além disso, utilizaram o Bion, o BTH. Neste trabalho, eles observaram que apenas o BABA resultou na redução da área foliar contendo lesões de septória. Eles observaram aqui nessas folhas que, com a pulverização de BABA, a doença desenvolveu com menor severidade comparado com as folhas das outras plantas que receberam os demais tratamentos. O BABA é, então, um indutor muito interessante em condições controladas, porém, precisamos trabalhar para que essa molécula, então, tenha uma performance boa em condições de campo. Neste trabalho, aqui, realizado pelo meu grupo de pesquisa, nós testamos o potencial do ácido picolínico para estimular os mecanismos de defesa de plantas de trigo em resposta à infecção por piricular oriza e causadora da brusone do trigo. O ácido picolínico é uma toxina não seletiva produzida por piriculária em arroz e nós, aqui, utilizamos uma dose que não causou nenhum problema a nível fotossintético para a planta. Neste trabalho, então, nós observamos que, com a aplicação do ácido picolínico, a severidade da brusone, ela foi significativamente reduzida, tanto a 72 quanto a 96 horas, comparado com a não aplicação do ácido picolínico. Em meio de cultura, o ácido picolínico, ele foi capaz de inibir o crescimento do patógeno e, aqui, mensurando, então, o diâmetro da colônia, reduziu significativamente e, também, o número de conídeos produzidos pelo fungo e a germinação desses conídeos. Aqui, mostrando, então, as folhas das plantas pulverizadas com ácido picolínico, a partir das 72 horas, a severidade é significativamente menor comparado com as folhas das plantas que não receberam aplicação do ácido picolínico. O ácido picolínico, então, traz aqui uma novidade como uma toxina não seletiva que, em doses pequenas, é capaz de estimular mecanismos de defesa da planta, advindo dessa morte celular que traduz, então, para essas células que alguma coisa está acontecendo. Então, quando o patógeno chega, essas células já estão, então, estimuladas a se defender. Aqui neste slide, nós mostramos, então, o desenvolvimento da doença nas folhas das plantas não pulverizadas com ácido picolínico e aqui nas folhas das plantas pulverizadas com ácido picolínico. A severidade maior, severidade reduzida, de 24 a 72 horas. Nessas folhas, nós, então, fizemos, então, a detecção estoquímica de peróxido de hidrogênio e ânion superóxido. E nós observamos que, devido à menor severidade da doença, a nível celular, houve uma menor produção do peróxido de hidrogênio e também do ânion superóxido, indicando que nessas células não houve, então, um estresse oxidativo muito forte, não necessitando, então, a produção excessiva dessas duas espécies reativas de oxigênio. Graças, então, à ação do ácido picolínico em estimular os mecanismos de defesa da planta para que ela possa responder contra o ataque do patógeno e não necessitar de um estímulo em excesso do metabolismo antioxidativo. Em termos fotossintéticos, nós observamos que nas plantas que tiveram aplicação do ácido picolínico e foram inoculadas com periculária, elas mantiveram a fotossíntese ativa comparado com as plantas que não receberam o ácido picolínico e foram infectadas pelo fungo há 72 horas. Tanto para assimilação líquida de CO2 ou para esse parâmetro aqui que indica um estresse a nível fotossintético para as plantas. Nós podemos observar aqui que essas plantas aqui que não foram pulverizadas com ácido picolínico elas sofreram mais um impacto da infecção pelo fungo com um dano significativo no aparato fotossintético. Neste outro trabalho realizado pelo meu grupo de pesquisa nós testamos vários fungos saprófitas coletados da região semiárida do Nordeste visando o controle da antraquinose em sorgo. Dentre todos os fungos testados apenas curvularia e na Equalis foi eficiente em reduzir significativamente a área abaixo da curva do progresso da doença. Quando nós observamos aqui no caso da fotossíntese as plantas que foram pré-inoculadas com curvularia e após 48 horas inoculadas com coletótrico causador da antraquinose a fotossíntese ela foi mantida significativamente menor comparada com as plantas que não receberam a aplicação de curvularia. Isso indica que com a menor redução da severidade da doença nós temos então uma preservação da maquinaria fotossintética dessas plantas colaborando então com energia para a ativação de mecanismos de defesa. Em geral nessas plantas que foram pulverizadas com curvularia e depois inoculadas com coletótrico resultando então em uma menor severidade da doença isso se deve a um aumento na atividade de enzimas relacionadas com a defesa as peroxidases as quitinases e as glucanases como nós podemos observar para as plantas inoculadas em vários momentos nós temos uma maior atividade dessas enzimas. Neste trabalho realizado pelo doutor Leonardo Araújo pesquisador da IPAGRA em São Joaquim ele testou vários indutores em associação com fungicidas visando o controle da sarna da macieira. o que que eles observaram? Que a combinação de indutores com fungicidas melhorou a performance desses fungicidas resultando em um controle da sarna da macieira e consequentemente na qualidade dos frutos após a colheita. Isso mostra para a gente a importância de se utilizar esses indutores em campo e se obter então informações porque na maioria das vezes nós ficamos presos em dados obtidos em condições controladas. Essa é uma revisão publicada agora em 2020 onde os autores eles falam muito bem da importância da indução de resistência para o controle de doenças principalmente quando nós focamos nos pequenos agricultores na agricultura familiar de países em desenvolvimento onde às vezes eles não têm acesso a fungicidas. Então a indução de resistência ela nos traz essa perspectiva de ser utilizada no manejo integrado de doenças em várias condições para que esses produtores então consigam obter as suas colheitas e trabalhando aqui numa agricultura sustentável. Nesta revisão os autores eles nos apresentam vários tipos de indutores de resistência testados em condições de campo nos últimos dez anos visando o controle de várias doenças em diferentes culturas. Isto nos mostra então a nossa necessidade de trabalharmos para gerar mais indutores de resistência que possam então ter uma boa performance em campo. Por quê? Por essa lista nós observamos que alguns indutores eles se repetem dentro de várias culturas e diminuem então a nossa oferta de vários tipos de indutores que tem potencial então para serem utilizados pelos agricultores. Para finalizar então eu gostaria de deixar aqui para vocês uma ilustração para quem conhece esse desenho animado do Popeye apesar de forte de trazer a sua resistência basal com a ingestão do espinafre o Popeye então tem toda a sua resistência potencializada maximizada para atuar a um determinado tipo de tarefa. As plantas também nesse sentido quando recebe um determinado indutor elas têm a capacidade de aumentarem o seu nível de defesa através da potencialização de vários mecanismos de defesa. Eu encerro então aqui a minha palestra agradecendo ao professor Jonas Alberto Rios pelo convite o qual eu fiquei extremamente honrado em aceitar e em nome dele eu cumprimento todos os membros da comissão organizadora do terceiro colóquios em fitopatologia tropical da Universidade Federal Rural de Pernambuco.